E aí, beleza? Eu sou o JuMS e hoje vamos dando continuidade a esse grande jogo Hellblade Senua Sacrifice Ou algo assim Bom, depois da gente passar pelos fragmentos e retirar a espada Vamos por esse mar aqui de mãos Tá doido Trago pesado, não? Trago pesado O que é isso? Você terminou? O que é isso? Tô de volta Hum... Com essas boas aí ajuda viu Ah, avisa Eita Esse aqui é novo pra defender Esse é grandão Oh, meu Deus 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 Isso é legal também. Isso é legal também. Vamos lá! Shhh! Agora tinha outra! Eu passei correndo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ele é uma lia. Ele é um deslizador. E as palavras ainda estão honrando você. Quem você confia? Ele ou eu? Você ainda acredita em você? Em nós? Come back to me. Por favor. Não me perdi as batalhas. Não me perdi as batalhas entre nós. Não me perdi as batalhas. Ele me deu a sword com a que lhe lutasse em mais maneiras do que uma. E ela me deu a palavra de não desistir. Tudo que ela precisava era um pouco de ajuda. Um pouco de esperança. Cada vez mais está ficando com sangue no zóio, hein? Caramba! Conseguimos pegar a espada e sair dali. Tinha mais aqui pra pegar. Só que eu não achei nada aqui. Mas eu acho que é coisa da sabedoria, né? Alguma coisa da sabedoria, parece. Bom, vamos continuar. Agora que a gente tem a espada, a gente consegue abrir aquele portão. Queria saber, será que tem alguma coisa entre as vozes e o lado que a gente escuta? Eu estou jogando com um fone. Então, ele tem aquele bi... Ah, alguma coisa assim. Ele separa, né? Entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, se a fala ou as ações acontecem no lado esquerdo, eu vou escutar no lado esquerdo. Se é lado direito, é lado direito. E tem a voz predominante da narradora. É na esquerda, predominantemente esquerda. Mas tem algumas vozes que vêm tudo na direita. Será que tem uma diferença assim de... Talvez personalidades? Já estou imaginando que pode ser igual aquele filme Fragmentado. Fala nisso, já assistiram Fragmentado? É um bom filme, hein? Bem legal. Mas assista primeiro o Corpo Fechado. Que ficou o Bruce Willis. Depois é o Fragmentado, depois é o Vidro. Que também é bem legal. Nesse Fragmentado ele tem um... 23 personalidades dentro de um só. Uma doideira. Mas é legal o filme. A gente pode abrir. Deixa eu ver aqui, não tem mais nada, não. Pareceu uma conquista. Eu vou te dizer de um grande herói chamado Sigurd, son de Sigmund, não menos. Nesse, depois de sua morte de seu pai, Sigurd é curado por o Dwarf, Rain. Mas Rain não ama o garoto. Ele está me preocupado por um grande herói. Você vê, Rain's father possuía um grande herói que ele possuía um grande herói. A grande herói que ele possuía um grande herói que ele possuía um grande herói. Mas Rain's brother, Fafnar, matou o padre. E ele tomou o gão por ele. Ele tomou o gão. Os dois caminhos não levam para o mesmo lugar, ou levam um. Aqui parece ser meio sem volta. Ah, aqui não leva porque a ponte está quebrada. Não tem mais nada para cá. Não abra a porta, não faça isso. O que é isso? O que é isso? Get back! A grande herói que guarda Helheim. Garm é o nome dele. E ele sabe que está aqui, Senua. Ele pode sentir o seu sangue. Dillian? O que é isso? O que é isso? O que é que você está, Senua? Como você diria que você é tão tão deus como uma bora para a escada? Eles não conseguem me. Então faça isso. O que é que fica na luz? Rapaz, que aflição que dá, já fui pego por uns bichão daqui, não foi nada legal. Rapaz, que aflição é ainda aqui. Não, é uma brincadeira. Ela sabe, ela sabe. Mãe, não me diga. É eu, Senor. Não é ela. É tão cheio de hate. Eu só quero ajudar eles. Diz-me o que fazer. Meu pai quer eles para ir embora. E ele só me curra para silenciar eles. Mas ele é agora. Mas eles sempre voltam. Ele diz que eu vou morrer se eu ir com eles. Mas eles dizem que eu vou morrer. E eles vão me com eles. Stop! É por isso que eles caem por os cintos. Não, não. Você vê eles? Não, não. Você vê suas faces? Ele está vindo. Senor! Help me! Help! Get me out of here! Não vá! Ela não deveria estar aqui. Ela não deveria estar aqui. Ela esclareceu a escuridão. Eu acho que o Trace está aqui. Ela esclareceu a sua vida para esclarecer. Ela não lembrou quando ela começou. Ela não lembrou quando ela começou. Quando a mãe perdeu seu sorriso. E as olhos agindo pastas ela, para um mundo que ela não conseguia ver. Isso acontece se você chegar para o mundo. Ele disse. Ela disse. É muito que era que era de uma criança. E a primeira vez ela... Tive. 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 Não falo muito sobre ela. Tive. 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 Onde está o que está indo? Onde está? Onde está? Ela tem que ir para baixo. Ela tem que ir. Ela tem que ir. O fogo sair. Não importa, o fogo não ir. Ela tem que ir para baixo. Ela tem que ir para baixo a frente. Ela pode fazer. Porque ela não vai para baixo. Onde está? Onde está? Nossa, a primeira coisa que eu vou num lugar é que... que assusta. Ai, 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 ai. Bom, eu não sei se eu já falei, eu sopei em medrozão. Ai, ai, ai. Ai, que aflição, que aflição. Dá pra pegar a tocha? Tô vendo nada aqui com ele. Uff, tô correndo assim. Ficando muito. Ai, 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 ai. Ué, onde será que tá isso? Bom, foi por aqui que eu vim. Vamos ver onde é aqui. Ué, foi por aqui que eu vim? Isso já me engano. Ué, foi, 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 foi. Será que tá pra lá então? Tem que pegar uma tocha pra vir aqui? Pode ser. Pode ser. Vou subir por aqui pra ver se tem como pegar uma tocha. Aqui. Não precisa subir. Dá pra acender aqui? Tá. Vai embora escuridão. Tem mais lugar pra... Ah, que lindo. Tem mais lugar pra... Ah, que lindo. Céu sabe. Céu sabe. Em vez de reforgar ele. Céu sabe que... Ele lembrou que ele faz o mesmo porquê. Acaba que ele br 很carem. Odem broke o Ennão com a ser do homem, mas Cíguu só tem. Cíguu ainda tem quatro membro, Cíguu ainda tem os moros. E então eles reforgaram o fim. Cíguu usar o esporte primeiro para avenir o padre. E então ele e Raine vão procurar o Fafnir. Não tem nada, que lindo. Eita bebe. Não tem mais nada para cá. Aqui está mostrando o pipí. Ah, aqui. Deixa eu sair desse negócio aqui, está louco. Não tem mais nada para cá. Medo não. Há uma aflição, né? Aflição é a palavra que chama. Acho que está louco. Não tem mais nada para cá. Não tem mais nada. A desfileção é apenas uma outra. É apenas uma alface. Uma outra. Uma outra. Não tem mais nada. Mas você não, é sua mãe. É verdade. Você não sabe nada. O que você não sabe? O que você não sabe? Olha aqui. Deixa eu ver o que é do outro lado. Não é nada. Que é uma delícia feia, né? Que é uma delícia feia. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tá sentindo isso. Eu te história. Ué. Não tá nem aparecendo o sinal da onde tá outro. as outras letras aqui já foi aqui também já foi ó, a gente desceu e subiu a tocha está se apagando tem isso também nossa, mas aqui é puro breu tem que adentrar ainda mais bom, está apontando para cá agora falta um, falta o X isso, para onde vai essa tem uma coisa ali essa aqui da onde eu vim eu vi por aqui alguma coisa acho que eu já vim para cá não oh não ish não é? O que você acha que você pode lutar de minha mão? Depende! Ui! Toma, ui! Não! Não! Vou escolher um sapico aqui! E... Focus! Agora! Focus! Ainda! Muita! Ainda! Tchau, tchau, tchau. Aonde eu vou pegar a tocha? Take the tocha, mas aonde? Pra não acender tudo Será que eu vou ter que sair e voltar? Ah não, a tocha aqui Tira fora, bichão Bom, ta tudo clareado Tchau, tchau 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 Vamos acender aqui! Eu tô até segurando aqui pra correr antes, tá? Não cai não! Nossa! Não! Era os restos dele! Aliás, era a cabeça dele! Não! Agora ela pode ver você. O tempo que você teve que ser a criança na mão do seu pai, Zinno, enquanto você pined for Dilian. Do você lembra a darkness, Senor? A Beast está trazendo ela. Você não vai voltar. Mãe... Por que você me deixou? Ainda, não... Ainda... Ainda, não... Ainda, não... Away from the others. Away from Dillian. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to fight Dillian. I got a big. I think I'm going to die. But I think I can't fall. I think. I think. Nossa, mas vai ter que descer tudo né, para ir poder pegar a cabeça do Dillion. Tem mais uma letra ali para encontrar, o R. Não tem nada por aqui. Aparentemente não. Os caras parecem que estão maiores. Tá lindo, manuco! Agora sim. Só pode entrar no modo Focus. Para entrar no modo Focus tem que, principalmente, rebater. E aí vai acumulando ali no espelhinho dela. E aí vai acumulando ali no espelhinho dela. E aí vai acumulando ali no espelhinho. E aí vai acumulando ali no espelhinho dela. 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 Eu vou acumulando ali no espelhinho dela. Não, aparentemente não. O que é isso? O que é isso? Oi... O que é isso? Não tem nada mesmo. Não tem nada. Não tem nada. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tento dizer, mas ela não iria ouvir, ele estava fazendo o seu melhor, ela nunca viu isso, por que ela não estava ouvindo isso? Eu não estava ouvindo isso, mas ela não iria ouvir, mas ela não iria ouvir, ele estava fazendo o seu melhor, ela nunca iria ouvir, por que ela não iria ouvir? Sem esses portais da sabedoria, algo assim... E agora, todos estão... Porque of her é a sua vez, ela vive. O que ela deveria ter conhecido? Ela deveria ter conhecido! A que ela deveria ter conhecido! Ela deveria ter conhecido! Ela não tem que ela... Ela deveria ter feito... Ela deveria ter tempo... Ela deveria ter feito, ela não deixava de ser certo, ela deveria ter... Ela levou o meu tempo... É o final. A escuridão vai levar ela como ela levou a mãe. Ela não pode resistir. Apenas tentando. Ela não pode resistir. O dragon Fafnir é tão grande e morto que seria impossível matar ele face-to-face. Mas cada dia, Fafnir escrava em um dia para encontrar água. Então, Sigurd diga uma ponte no caminho do dragon e está em um lugar. Quando Fafnir escrava em cima, Sigurd desliza sua ponte no dragão, até o chão. Sigurd desliza do pão e Fafnir desliza sua morte. Ele diz, Sigurd, que o tránsito vai levar a sua morte, como levou a morte de todos que possam. Sigurd diz que a morte vem para todos os homens e todos os homens vão querer ser mais pobres até aquele dia. E ele toma o tránsito. Sigurd conseguiu matar o dragão? Quer dizer, o cara conseguiu matar o signo? O cara conseguiu matar o signo? Tudo bem. Seguindo que Sigurd matou o dragão, Rayan quer manter o ouro de Fafnir para ele. Rayan quer também a força e a sabedoria do dragão, então ele bebe o sangue e peda-se a Cigurd para rolar o coração do coração. Sigurd faz isso, mas quando toucha o coração do coração para ver se é feito, ele cria o seu dedo. Sem pensar, ele liga o dedo, e sabe o sangue do dragão. Nesse momento, ele entende a língua dos pássaros, e ouve-os falar perto. O sangue do dragão conseguiu entender a língua dos pássaros. Tivem na humanidade. Não diga tudo. Vamos. 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 Deixa-se entender. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Vamos. Vamos. Estou achando que talvez seja a sombra, mas... Aqui... Como colocaria ali? Será que eu tenho que voltar? Bom, não dá nem para voltar Ah, tem um lugar por aqui O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está fazendo luz? Ela está fazendo luz? Ela tem luz no outro lado O que ela está fazendo? Ela vai estar segura O que é o plano? O que ela pensa? O que ela está fazendo? 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 Deu certo? Falaram que quando morre demais Perde o save né, o que que é morrer demais, será? Vamos lá ver O que é que está fazendo? Droga, tem que correr de novo Bom, pelo menos agora eu já sei pra onde tem que correr Talvez fique um pouco mais fácil Beleza gente, estou aqui, corre Corre, corre, corre Vamos, 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 tem que correr de outra mulher Acho que aqui não vem por causa da claridade Boa Nada aqui Também nada aqui O que é que está fazendo? Por aqui também não tem nada Beleza Beleza, conseguimos abrir Dilead E droga, de novo, um por cima do outro O que menos nos separa O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Acho que cada vez mais fundo o negócio... Ai, ai, ai... As mãos tentando pegar... Prende. Ah, que bonita. Dillian, eu vejo você! Não! Você não é nada! Não! Eu posso sentir você. Não! Você matou a sua cabeça. Eu estou deixando com ele! Você tornou sua cabeça em mim. Isso é o que Dillian foi roto. Ele tem que enfrentar. Ele tem que enfrentar. Ele tem que enfrentar a Dillian. Come into a shadow. Ele tem que enfrentar. Você tem que enfrentar. Certo. Eu não vou deixar de vir. Certo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso?